oi a neve aí meu amigo como é que tá neguinho não consegue nem andar já tô encostando já com medo mas acelera né tá com um pedão de neve o carro é quatro por quatro o máximo que pode acontecer é ficar com as quatro rodas pra cima não dá nada na escapota mas não brega tá maluco mano olha aí as casas tudo branquinha velho e olha aí tá cheio de neve aqui na parada meu irmão logo mais já dá para andar desnobode aí nas montanhas aí mano eu tô com a janela aberta aqui você tá louco tá maluco vira aqui vira aqui vira aqui ó o templo ó o templo ó vixi bagulho tá da hora branquinho branquinho pega visão pega visão só acelera e vambora vambora tem que trabalhar ainda mano tem que trabalhar na neve ainda meu parceiro você é louco cajueira olha aí que dá hora parceiragem o bagulho tá muito louco mano olha os arroz alto no branquinho e aí a pessoa tudo anda devagarzinho nem é todo mundo que tá com o peru de neve também tomar mais cuidado né aqui estão sentindo toda está tendo sentido toda aqui Celularzão na mão Gravando e dirigindo Vai dar um frio Tá congelando Vamos ligar o ar aqui Esquentou um pouquinho Já desliga Já desliga